Então começou mais uma segunda-feira, desta vez minha boca já tá um pouquinho melhor que eu já tirei os pontos, só falta cicatrizar agora, tá galera? Então a minha dicção vai ficar um pouquinho melhor, não que a minha dicção fosse a melhor do mundo também. Mas nesse vídeo vamos falar um pouquinho do banner, um novo evento que tá rolando aí no aplicativo da GT, eu acho, porque eu vou falar pra vocês o que aconteceu aqui também. E sobre um pouquinho das atualizações dos chineses, tem muita coisa pra atualizar no chines, mas eu vou deixar também no comentário fixado pra vocês darem uma olhada. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen, de Sancti e da Wake, então bora começar. Pra começar nós temos o banner aí da nossa Sasha. A Sasha é uma personagem que expensa comentários, uma personagem aí que, bem como a Artemis, ela oferece uma grande quantidade de inusitadas formações que você pode criar na sua conta. É um personagem que não é simples de jogar, pois ela depende de uma estratégia e criatividade na construção da formação e das estratégias de gameplay também. É um personagem bem legal, é um personagem que pra quem é endgame é bem divertido de jogar. É um personagem que expensa comentários, tá aí sempre no Jamiel, já virou top tier fácil também. Porém ela é uma ex, custa caro, não terá treinamento, né, com o retorno do banner dela também. E ela também terá o banner de uma semana. Então temos Oneiros aí semana que vem, semana que vem não, né, daqui a umas 4, 5 semanas o Oneiros vai chegar, vai ter uma restituição de treinamento, possivelmente ele também vai virar um top tier e terá vantagem de ter a sua restituição. Então é isso galera, a Sasha vale a pena pegar aí, mas o excedente de livros eu acho que vale muito a pena você ter aí na Sasha. E lembrando, semana que vem vai ter Jamiel e eu vou trazer gameplay do YesBuilds, né, do Oneiros pra gente ver um pouquinho do desempenho do Oneiros também. Ele teve um desempenho até ok, né, no vídeo que eu trouxe aí pra vocês. Alguns jogadores comentaram que o dano dele não tava tão legal. Existem algumas circunstâncias, né, pro dano dele ser legal, como o inimigo ter, redutor de dano e tal, mas ele tá legal. Ele tá legal, mas vamos ver mais gameplay dele quando sair ele no Jamiel. Beleza? Porque lá eu já consigo olhar a build que a galera tá utilizando também. Porque até mesmo eu acho que na minha gameplay que eu trouxe, eu acho que a galera não tava nem todos usando cosmos de dano, né, eu acho. Mas você não viu o vídeo do Oneiros? Cola aí nos cargos, galera, porque tá bem da hora, tá bem da hora. Eu gostei, eu vou investir e tal. E a gente vai falar um pouquinho mais do Oneiros aí, né, até o final do mês, com certeza. Um ou dois vídeos eu devo trazer dele, pelo menos um é o Jamiel. Beleza? Referente à Sasha, eu tenho vários vídeos da Sasha, eu vou deixar a review dela aí nos cargos pra quem não conhece ela. E pra quem gostaria de ver gameplay dela também, né, sobre vários combos que ela pode oferecer aí pra sua conta. Cara, eu já testei aí uns 10 combos com ela. Você pesquisa aí Sasha Nem Play no YouTube, que vai aparecer vários vídeos dela. Vários vídeos de meu. Tem muito vídeo da Sasha aqui no canal. É bem divertido. Dá pra trazer umas informações bem divertidas com ela. Quem sabe você pode pegar algumas inspirações aí comigo, beleza? Então vamos pra próxima notícia, referente aqui aos eventos do chinês, tá? Assim, tem muita coisa ainda que não dá pra entender. Eu vou deixar todo esse texto aí pra vocês, no comentário fixado, pra vocês lerem, tá? Mas em destaque aqui, vai ter o evento do Odisseus, né? Teve o vídeo que eu trouxe na semana passada dos 22 novos eventos que eles vão trazer pro mês inteiro. Esses aqui são os eventos da segunda semana, beleza? No caso, eles vão lançar aí o Odisseus, vai ter CR dele. Eles falaram que vai ter atualização em algum evento de baú, né? Que a gente poderá selecionar baús de materiais. Eu acho que seria no evento de troca de poeira, talvez. Poderá ter novos baús aí, né? Porque já tivemos aí há um ano atrás ficar com os mesmos baús do ano passado. Talvez é tosco, né? Eles também falam aqui que vai ter a skin, a próxima medalha da skin do lutador é do cano, tá? Essa daqui vai entrar, acho que semana que vem vai entrar a skin do cano de gêmeos. Então, pra quem não tem a skin do cano de gêmeos, é a futurista que eu gosto mais, pra falar a verdade. Mas eu fiquei bem interessado em saber como que vai ser esse cano oriental, né? Mais ou menos uma vibe do Chaka de Virgem. Eu acho até legal também. Eu gosto desse design oriental, eu já gosto. Lembra anime, né? Oriental. Então, já acho que é interessante por causa disso aí. Também, beleza? E, assim, nada que eu consiga interpretar que tem muito evento que vai ser evento inédito aqui, tá? Então, eles falam assim, ah, tal evento vai receber X recompensa, novos livros azuis. Então, tem muitas novidades. A gente vai atualizando aqui, conforme eles vão mandando os eventos, a gente vai mandando aqui pra vocês, beleza? Eu tô muito hypado com essa skin do Milo, cara. Muito hypado. Muito hypado porque eu acho que vai vir o CR dele junto com a skin, tá? Então, é por isso. E também tem uma outra coisa aqui também, ó. Eles estão falando que eu obtenho a skin da deusa Sasha Tiane. Eu não sei se essa skin vai ser a skin nova dela cantora, porque a skin dela cantora... Tá me lembrando muito a skin que a gente já tem da Sasha hoje. Dela... A dela, como é que fala? Essa daqui, ó. Tá me lembrando muito essa skin quando eu vejo a animação da skin dela, branca de novo. Achei até que faltou criatividade aí pra lançar uma nova skin branca. Ela já tem a roupa branca dela, clássica, que lembra a Saoro, que me irrita, né? Então, se for mais uma skin branca, vai, né? Fazer o quê? Mas, enfim, eu não sei se vai ser essa skin ou se vai ter uma nova skin parecida com essa, com ela, com o microfone aqui, mas é o Gameplay, né? Óbvio que ela não vai ter microfone igual é a Júnior. Beleza? Isso aí seria algumas informações. E agora, gostaria de mostrar pra vocês sobre o novo evento da GT. Eu vou deixar o link aí, se eu conseguir, tá? Aqui eu peguei o link da galera aí do grupo do Zap. Então, ele mandou, abriu essa página. Chama Fortune Slank Tour, tá? Qual que é o lance? Mas, eu não achei o evento. Eu estou aqui no aplicativo da GT, ó. O evento tinha aparecido, mas quando deu 10 horas, entrou o banho da Sasha, o evento sumiu. Deixa eu atualizar aqui a página, pra vocês verem, né? Aí, ó. Não tá. Ficou no lugar da Sasha. E o evento... A gente vai ter que descobrir. Vocês vão olhando aí até o final do dia, ver se vai aparecer alguma coisa referente a esse evento. Cliquei aqui. Não tá aparecendo nada referente ao evento. Tá vendo? Não tá aparecendo nada. Não tá aparecendo nada. Mas aí, ele mandou um print pra gente. Lá no grupo, na verdade. Eu só peguei aqui, tô compartilhando. Que é esse daqui. Então, esse evento, eu lembro como ele era, tá? Pelo menos um pouquinho da sua gameplay, né? Suas regrinhas. Você vai compartilhar o seu código e tal, né? Então, aqui, ó. Tá pedindo pra compartilhar o código. E aí, você vai nos grupos, no zap, de não sei aonde. Compartilha e você vai ganhar aí dados para jogar. Você vai ter uma quantidade de dados diários pra jogar. Tá vendo? Aqui vai ter as regrinhas, né? Não vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Mas vai ter as regrinhas. Aqui são as premiações. Você vai conseguir .gt. .gt a gente consegue focar em livro azul. Em não sei mais o que, né? .gt é muito importante. Temos essas pegadas. Se eu não me engano, as pegadas, você não ganha nenhuma recompensa. Você tem o número X de dados diários pra você pegar também. E, se eu não me engano, você vai pegando aqui esses fragmentos e esses tickets aqui. E quando você vai pegando esses fragmentos e esses tickets, caso seja o mesmo evento, é tipo... Você vai juntando pra ganhar novas recompensas. Beleza? Você vai pegar algum baú e tal. Talvez tenha aí... Você escolher o jogo pra receber as recompensas. Então, não vai ter somente sem que ser a Waken. Não vai ter outros jogos pra você receber os baús aí também. Não é um bicho de sete cabeças. É só mesmo o evento aparecer aqui. Porque o banner da Sasha ficou no lugar do evento, cara. Então, vamos ver se eles vão atualizar aí até o final do dia. Qualquer coisa também. Se eu lembrar, eu trago no vídeo de amanhã se eu conseguir jogar o evento. Beleza? Mas não perca esse evento aí porque é recompensa, né? Ponto GT muitas vezes é melhor do que até as recompensas de semana aí também. Beleza? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Comenta aí se você está conseguindo jogar o evento. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!